Trabalhar como um escravo Quando Rebeca ficou grávida, ela e o marido, ambos com diploma universitário, olhavam casas para comprar. Na saída do hospital com o bebê, a ideia de ter uma casa se esvaiu. Havia muitos pagamentos de coparticipação que o seguro médico remetia a cada tratamento, medicamento ou consulta da bebê. Mais tarde, o casal se separou e Rebeca percebeu que mesmo trabalhando o dia todo, não tinha como pagar o cuidado com a filha. O único trabalho que encontrou com alguma flexibilidade foi a condução de Uber, levando pedidos de comidas através de diferentes aplicativos. Foi humilhante e frustrante, porque ela se sentia uma péssima mãe, correndo de um lado a outro enquanto a filha dormia no banco do carro. Há algo muito errado em uma sociedade quando esta é a única saída para tantas mães. Uma análise da Brookings, em novembro de 2019, com praticamente pleno emprego nos Estados Unidos, estimava que ao menos 53 milhões de estadunidenses entre 18 e 64 anos, ou seja, 44% do mercado laboral, recebiam baixos salários, com ingresso anual de 18 mil dólares. Mais da metade deles eram pessoas com menos de 50 anos, precisamente na idade em que se tem filhos. Muitas dessas pessoas eram os únicos da família que ganhavam um salário. Assim, antes da pandemia, em um momento de comemoração com o quase pleno emprego, perto de um terço dos estadunidenses vivia abaixo da linha da pobreza, marcada em 36 mil dólares anuais para uma família de quatro pessoas. Mulheres e trabalhadoras afro-americanas são as mais afetadas. Não existe uma só localidade nos Estados Unidos na qual um trabalhador empregado com um salário mínimo possa alugar um imóvel sem chegar ao fim do mês com problemas sérios de dinheiro. A mesma pesquisa da Brookings apresenta que, das 400 áreas metropolitanas analisadas, a proporção de trabalhadores com salários baixos está constantemente entre 30% e 60%. Quase um milhão de trabalhadores mal pagos só em Washington, D.C. E 700 mil em Boston. Treze em cada dez adultos nos Estados Unidos recebem salários que variam de mês a mês e um em cada dez experimentou, mesmo antes da pandemia, enormes dificuldades financeiras. Calcula-se que um em cada quatro adultos menores de 30 anos e 10% de todos os adultos em geral recebem ajuda econômica de alguém que não vive com eles. A Federal Reserve concluiu que quatro de cada dez adultos nos Estados Unidos é incapaz de fazer frente a um gasto inesperado de 400 dólares. 25% deles sequer conseguem pagar as contas mensais. Já para a ONG United Ways, o número é ainda mais alto. Pelo menos 43% das famílias não conseguem pagar o básico para sobreviver. Ou seja, não ganham o suficiente para arcar com moradia, alimentação, cuidado com criança, saúde, transporte e pelo menos um telefone. Só na Califórnia, estado que corresponderia à quinta maior economia do mundo, quase quatro milhões de lares não chegam ao fim do mês. E dessas famílias, nove em cada dez têm ao menos um adulto trabalhando. Conforme Henri Gascon, diretor do Programa de Desenvolvimento desse estado, ao contrário do que se acredita, as famílias pobres não são só aquelas que se beneficiam de ajuda pública. São famílias trabalhadoras que vivem com desafios enormes. As famílias mais afetadas são as mães solteiras, 72%, e os imigrantes, em 62%. Philip Alston, enviado pela ONU para investigar a pobreza no final de 2017, diz que o sonho americano está se convertendo rapidamente em uma ilusão. São ao menos 40 milhões de pessoas pobres nos Estados Unidos, país que registra também a maior taxa de pobreza juvenil entre as nações ricas ligadas à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nos Estados Unidos, abundam os contrastes entre a riqueza privada e a miséria pública. Uma das estimativas mais confiáveis é a pesquisa produzida pela Freelancing in America, de 2019. Ela mostra que são 57 milhões de trabalhadores maiores de 18 anos, equivalente a 36% da força laboral, os que fazem bicos na chamada gig economy. Bom lembrar que esse tipo de economia, sem seguro-saúde, sem seguro-desemprego ou acidente laboral, sem férias, deverá incorporar mais da metade dos empregos nos Estados Unidos até o ano de 2027. Os Estados Unidos é a única economia avançada onde, por lei, o empregado não tem direito a férias pagas. Um em cada quatro trabalhadores não goza de férias nem de feriados remunerados. Nos últimos anos, cerca de 41% dos trabalhadores estadunidenses não tiraram férias. Nos Estados Unidos, tampouco existem requisitos legais federais que garantam o pagamento de licença-saúde. Alguns poucos estados estão introduzindo políticas próprias nesse sentido, com o máximo de 10 dias de licença remunerada ao ano, e isso se o trabalhador estiver na empresa por mais de um ano. Tampouco existe nos Estados Unidos uma lei federal que garanta direitos ou remuneração superior a trabalhos com alta periculosidade. Segundo a Confederação Sindical Internacional, os Estados Unidos é o país desenvolvido que menos respeita os direitos dos trabalhadores. A principal economia do mundo está classificada em quatro nas violações sistemáticas de direitos dos trabalhadores, numa escala que vai de 1 a 5. Um dos principais problemas é a flexibilização do trabalho, ou seja, uma sociedade totalmente desregulada. Os Estados Unidos é um dos três únicos países do mundo que não oferecem licença-maternidade remunerada por lei. Os outros dois países são as Ilhas Marshall e Papua-Nova Guiné. Apenas 58% das empresas estadunidenses pagam licença para suas trabalhadoras. Ainda assim, o pagamento é de apenas um salário mínimo durante toda a licença. Nos Estados Unidos, a proporção de trabalhadores afiliados a um sindicato se reduziu pela metade em pouco mais de três décadas. Em 2019, segundo o Escritório de Estatísticas Laborais, apenas 10,3% dos trabalhadores estavam sindicalizados. A maior porcentagem já registrada foi justamente no início da Guerra Fria, em 1954, quando 34% da força laboral estava nos sindicatos. De acordo com Helena Vilar, os trabalhadores estadunidenses recebem diariamente propagandas de que os sindicatos existem para roubar o seu dinheiro e tirar a sua liberdade. A fragilidade do momento sindical organizado remonta ao período McCarthy. Através das investigações do Congresso, da vigilância do FBI, dos processos jurídicos da Junta Nacional das Relações Laborais e do uso da Lei Taft-Harkley, que restringe as atividades e o poder dos sindicatos, a classe dirigente praticamente expulsou os socialistas e os comunistas dos sindicatos. E com isso, se foi o centro da gravidade. Ao longo do tempo, isso custou ao movimento sindical a sua independência política. A verdade é que os Estados Unidos ainda não se recuperou do impacto do macartismo.